Olá, muito bom dia, terça-feira, 15 de outubro de 2024, dia do professor. A gente já começa o nosso Povo News primeira edição, parabenizando, homenageando aí os nossos mestres que garantem a nossa educação, a transmissão de conhecimentos e, consequentemente, um Brasil que vai pra frente, né, que a gente espera que vá pra frente por meio da educação. Então, os nossos parabéns a todos os professores e professoras do país. É assim que a gente inicia ao vivo o nosso Povo News primeira edição, são exatamente 8 horas e 4 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até 9 horas, 9 e 10, ou até um pouco mais, levando até você os principais destaques desse comecinho de dia, desse comecinho de terça-feira. Já começo pedindo pra você ir deixando aí o seu like, a sua curtida, participando da nossa enquete, que tem como tema o assunto principal do programa de hoje. Ontem foi o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos que avançaram para essa próxima etapa da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Você já vê aí nessa imagem Evandro Leitão e André Fernandes frente a frente. E esse debate foi marcado por ataques e também bate-boca em relação a aliados. O primeiro debate do segundo turno para as eleições de Fortaleza, que foi realizado na noite de ontem, segunda-feira, pela TV Bandeirantes, a Band Ceará, foi marcado por ataques entre André Fernandes e Evandro Leitão do PT, inclusive com menções ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Mesmo após as considerações finais, os dois candidatos chegaram a solicitar direitos de resposta e tiveram um desentendimento nos últimos minutos do encontro, que a gente vai detalhar para vocês agora. Entre uma crítica e outra, os dois candidatos conseguiram até falar sobre propostas, sobretudo no segundo e no quarto blocos, que tiveram temas definidos por sorteios, nos quais eles responderam a perguntas sobre meio ambiente, saúde, geração de emprego, educação e também segurança pública. Entretanto, já no primeiro bloco de perguntas, a pauta dos direitos das mulheres foi discutida entre os dois candidatos, candidatos do PT e do PL. Evandro Leitão questionou o adversário sobre projetos para o enfrentamento do feminicídio aqui na cidade e relembrou a condenação do deputado federal por ter ofendido a jornalista Patrícia Campos Melo, lá no ano de 2020. O petista também ressaltou o voto contrário de André Fernandes em relação ao projeto de lei de igualdade salarial entre homens e mulheres e chegou a afirmar que o adversário seria um lobo em pele de cordeiro. André Fernandes reagiu, também perguntou ao deputado estadual sobre o tema da segurança pública e afirmou que o estado do Ceará estaria, na verdade, três vezes mais violento em referência às gestões do presidente Lula, do ministro da Educação Camilo Santana e do atual governador do Ceará, Elmano de Freitas, três dos principais aliados e apoiadores da candidatura de Evandro Leitão aqui em Fortaleza. A menção aos cabos eleitorais dos candidatos não apareceu apenas no primeiro bloco do debate, muito pelo contrário. Por um lado, Fernandes criticou as alianças do partido de Leitão e considerou que o adversário precisaria de três bengalas para se apoiar na campanha, exatamente fazendo menção aos seus apoiadores. Durante as menções a Bolsonaro, André Fernandes avaliou que o adversário estaria tentando nacionalizar a eleição, indicando que o tópico seria discutido só no ano de 2026, ano das eleições presidenciais aqui no nosso país. Uma parte do debate que a gente continua. Ainda em relação a aliados, Evandro Leitão também mencionou o capitão Wagner, do União Brasil, que nos últimos dias anunciou apoio a André Fernandes no segundo turno das eleições aqui em Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará relembrou a troca de ataques registrada entre Wagner e Fernandes durante o primeiro turno, vocês devem lembrar, e afirmou que apesar dos seguidos confrontos, os dois seriam, abre aspas, farinha do mesmo saco. Mesmo após as considerações finais, os dois candidatos pediram direitos de resposta relacionados ao tópico da CPI do narcotráfico, tema que vem desde o início da campanha. As solicitações foram concedidas pela emissora. Entretanto, durante a fala, Evandro afirmou que André estaria debochando, e o deputado federal disse que apenas estava esperando para falar. Fernandes também chegou a dizer que Evandro teria mentido ao falar sobre a CPI do narcotráfico. O petista chegou a solicitar mais um direito de resposta, alegando que teria sido chamado de mentiroso pelo adversário do PL. O momento foi marcado por um breve bate-boca entre os dois adversários, com Evandro exigindo respeito e André Fernandes pedindo para o petista ficar calmo. O novo pedido de Evandro foi negado ao fim do debate. Então, são alguns elementos aí desse debate que varou a madrugada, foi para depois de meia-noite e meia, conseguir acompanhar do começo até o fim. Ou seja, vocês sabem que eu dormi pouco, mas enfim, seria importante de fato acompanhar aí esse primeiro confronto entre os dois adversários nesse primeiro turno. Já ali no primeiro bloco, um fato que chamou a atenção foi Evandro Leitão meio que se atrapalhando, chamando André Fernandes de meu candidato. Isso acabou aí já viralizando, já tomando conta das redes sociais. Evandro Leitão, por sua vez, chamou André Fernandes de filhote de Bolsonaro e afirmou que ele faz, sim, parte de um sistema, de um sistema que está unindo, inclusive, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, contra quem André Fernandes se diz contrário. E ele até lembrou que esse grupo que hoje está ficando ao lado de André Fernandes é o responsável pela criação da taxa do lixo. E André Fernandes, como a gente já destacou a todo momento, pediu para o candidato Evandro Leitão aparecer sozinho, se destacar, sem as suas bengalas. Ou seja, uma questão nacional entre Lula e Bolsonaro, atravessando bastante esse primeiro debate do segundo turno aqui em Fortaleza, realizado pela Band Ceará. Esse é o tema da nossa enquete. Já estou vendo aqui centenas de votos.